Uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza nesta terça-feira o terceiro dia de buscas à vítima de afogamento no rio Manhuaçu. Cleverson dos Santos, paixão de 19 anos, afogou nas águas do rio Manhuaçu, no bairro Engenho da Serra, enquanto nadava com outros dois amigos no fim de semana. Ações são realizadas pelos militares durante todo o dia. É o terceiro dia, então, de buscas, né, gente? É... volume da água alto, é... tristeza, viu? Tristeza. Tristeza, é.